O carnaval chegou, vamos correndo invadir a avenida Já separei um monte de confete e também de serpentina Venha pra cá dançar, mas não esqueça de trazer a fantasia No carnaval é tudo colorido e cheio de energia Pula que pula, que nem pipoca, pipoca, como quem samba rebola Diz que me ama, reclama, não quero ir embora O carnaval tá na avenida e eu nunca paro de dançar Dança, balança nessa magia, folia, eu acho é pouco seu moço, é quebra o corpo Agora não quero ir embora o carnaval tá na avenida e eu nunca paro de dançar Atenção pessoal, venham todos, pois o carnaval vai estar nas ruas O carnaval tá aí, a minha turma já tá toda reunida O bloco agora sai, distribuindo amor e muita alegria Na nossa troça vai, vampiro, índio, super-homem, bailarina Vamos embora agora, o carnaval só fica aqui por quatro dias Pula que pula, que nem pipoca, pipoca, como quem samba rebola Mas quem me ama, reclama, não quero ir embora O carnaval tá na avenida e eu nunca paro de dançar Dança, balança nessa magia, folia, eu acho é pouco seu moço, é quebra o corpo Agora não quero ir embora o carnaval tá na avenida e eu nunca paro de dançar